Curitiba agora tem rei e rainha, são os corredores mais rápidos do Parque Barigui, os reis do parque. E o Sport Time estava lá para registrar o desafio e mostrar para você como foi a prova contra relógio que movimentou o sábado no Parque Barigui. Então já sabe, tem realeza na TV no próximo Sport Time, domingo 19h, nos canais 5 da NET, 72 da TVA e 186 da TVA Digital, segunda-feira disponível na internet.